Se você quer alavancar as vendas da sua loja pela internet, você está no lugar certo. Esse é o Bora Importar, o podcast para quem importa ou quer começar e escalar as suas importações. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, aliás, quase sempre, semana passada eu gravei um sem você, cara. Você não estava aqui, bicho, foi namorar outras pessoas em outros podcasts aí que eu estou sabendo. Carlos Araújo, meu co-host e tenho a satisfação de ter hoje aqui um querido amigo, parceiro de negócio, super Bruno de Oliveira, do E-Commerce na Prática. E-Commerce na Prática é isso que a gente fala ainda? E-Commerce na Prática. Porque tem Nuvem Shopping no meio. Hoje eu sou ainda o principal nome do E-Commerce na Prática, sou o CEO do E-Commerce na Prática e sou vice-presidente da Educação da Nuvem Shopping também. Certo. Então são dois cargos aí que eu sigo no meu dia a dia e em alguns podcasts o pessoal dá preferência para um, para outro, mas enfim, estamos aqui para falar de E-Commerce. Boa. Esse é o importante. E cara, você já trabalhava bastante no E-Commerce na Prática que eu te conheço desde lá. E quando o Nuvem Shopping, como é que ficou essa rotina, Bruno? Acumulou, dividiu, está mais puxado, está menos puxado, pandemia? Fala um pouquinho de como é que está o seu dia a dia. Cara, meu dia a dia, assim, a grosso modo mudou pouco. Eu vendi o E-Commerce na Prática, concluí a venda no final de 2021. Bem na pandemia ali, né? Já temos aí três anos de pós-M&A de Nuvem Shopping, já é bastante tempo. Então já aprendi a jogar o novo jogo, já sei como é que as coisas estão funcionando, mas a rotina mudou pouco. Eu sigo à frente do E-Commerce na Prática, é uma unidade de negócio independente. Então eu desenho a estratégia, eu executo. E a gente absorveu demandas educacionais da Nuvem Shopping, que sempre foi uma marca educadora. A Nuvem Shopping tem isso no DNA dela. Então a gente tem uma série de demandas educacionais que a gente vai incorporando dentro do E-Commerce na Prática e encaixando tudo isso dentro da estratégia de negócio da empresa. Uma coisa que eu posso falar que mudou na minha rotina foi a parte de internacionalização. A Nuvem Shopping atua em outros mercados, o E-Commerce na Prática não atuava. Então hoje a gente está lançando o E-Commerce na Prática no México, em espanhol, e ali é a porta de entrada para a gente poder expandir para outros países, né? Colômbia, Argentina, Chile, são países que a Nuvem Shopping já tem presença. Já atua, já. Já, já tem presença. Então em julho de 24, a gente lançou o E-Commerce desde zero, ao vivo lá na cidade do México. Foi muito legal. E você fez em espanhol? Eu fiz. Eu fiz junto com o Calde, que é o nosso especialista lá, né? É a pessoa que a gente coloca como a figura principal do negócio lá. Ele é argentino, mas mora no México há muito tempo. É praticamente um mexicano. Entendi. Naturalizado. E ele é a cara do negócio lá, né? Lá o nome não é... A gente fez uma pesquisa super ampla de como fazer essa introdução lá dentro do México. Não sei, eu tinha uma preferência para a gente lançar o E-Commerce na Prática, traduzido ao pé da letra. Certo. Foi o E-Commerce em La Prática. Certo. Mas fizemos uma série de pesquisas e vimos que esse nome não era o ideal. Então a marca lá no México se chama E-Commerce Inacion. E-Nacion. E-Nacion. É. E-Commerce em Ação. Que legal. E lançamos presencialmente 30 pessoas, do jeito que a gente fazia. Cara, que delícia. Como é que foi isso? Há muitos anos atrás. Foi muito legal. Uma experiência de dois dias. Sim. Entregamos o curso E-Commerce do Zero presencialmente. E estamos acompanhando essa galera, esses primeiros alunos. O objetivo ali era se aproximar mais do público e a gente entender as necessidades. É um mercado diferente. Eu queria conhecer o público. Eu queria conhecer as dores. Conhecer os desafios. Ver o que eles sentem no mercado. O que eles pensam sobre o mercado. E, cara, surgiu muito insight interessante. Certo. Inclusive dá para usar aqui, né? Dá. É. Mas, assim, o México é um lugar de... Cara, é o Brasil de muitos anos atrás. Tá atrasado, né? É muito... É, não sei se atrasado é a palavra, mas assim, tá antes, né? Tá muito antes. O Brasil tá bem evoluído. É tipo de 15 anos atrás no Brasil. Entendi. É um nível de maturidade de negócio ainda muito, muito... É... Muito para trás, né? De o Brasil de muitos anos antes. E praticamente são dois países ali. É o México capital... As capitais, né? E o México é as cidades do interior, onde a digitalização praticamente... Não existe. A gente tem desafios de meio de pagamento. Não existe boleto bancário. Não existe PIX. Então, assim, tem vários desafios estruturais, né? Para o comércio digital acontecer no México. Que a gente tem que criar essa estrutura, né? Porque aqui já vencemos isso há muito tempo e lá não existe. Bancarização lá também é um problema? É um problema. Que é o Brasil de 10, 15 anos. Eu acho que é o Brasil de mais... Mais anos atrás, inclusive. Mais anos atrás. É porque a rede bancária brasileira sempre foi bem avançada. Não, mas não é a rede bancária. É o pessoal dentro do banco, né? A pessoa ser bancarizada. Que eu acho que durante muito tempo isso foi uma oportunidade no Brasil, né? A maioria da população não tem cartão de crédito. Não tem cartão de crédito. A maioria isolada. Então, só para vocês entenderem como que está o mercado lá, as instituições financeiras que estão despontando no México não são mexicanas. Tem Nubank... Tem, inclusive, a Nubank está aí no... Nubank. Foco principal lá. O mercado pago. O mercado pago também. São as instituições que estão despontando e conquistando o mercado. Mas lá no México, por exemplo, você tem um boleto para pagar. Você não encontra agência de banco para você entrar e fazer o pagamento desse boleto. Então, tem essa redezinha de loja que você vê abrindo em tudo quanto é lugar em São Paulo, né? Oxo. Não é assim que se fala. É Oxo, né? Oxo, é. E essa rede é mexicana. Em cada esquina você vê essas lojinhas. Bem mais do que em São Paulo. Muito, mas muito. Muito mesmo. Em São Paulo ela te ensina como falar até embaixo do... Se fala Oxo, né? É Oxo. Isso aí. E aí você vai nessas lojinhas e você paga o boleto. Então, é assim que você faz pagamento no México. Demora quanto tempo para processar, será? Um ou dois dias. É igual. É normal. É tipo o nosso boleto bancário, né? Tipo o nosso boleto bancário de antigamente. E como é uma compra online, a gente encara aqueles desafios de conscientização do passado, né? O cara vai lá, ele entra na loja e ele compra. Gerou o boleto. Até ele pagar esse boleto, ele decidir pagar, ele tirar o dinheiro da conta para pagar esse boleto é uma outra história. Ele pode desistir no mesmo caminho. Sim, sim. Então, tem muita coisa que precisa acontecer para que o e-commerce atinja no México um potencial que ele tem no Brasil de mais de 10% de penetração. Mas a gente está lá para poder contribuir com isso e fomentar todo esse desenvolvimento. Legal que de uma certa forma você já passou por isso no Brasil e agora você tem condição de liderar esse mercado lá porque é natural, né? Agora, de fato, quando você fala de problema estrutural, dá até uma ansiedade, assim, né? Porque você sabe de tantas coisas que dá para acontecer, meio de pagamento e logística, mas que não é você quem vai resolver isso, né? As coisas não vão acontecer na velocidade que a gente gostaria. Entendi. Então, o mercado vai ter o seu tempo de se desenvolver e o nosso papel é fazer com que, inclusive, a nossa entrada como educação lá no México tenha esse objetivo de fazer a boca do funil abrir cada vez mais para trazer mais empreendedores para o e-commerce no México. Massa. Há transportadoras de larga capilaridade lá para entregar em tudo quanto é canto também? Não tem. Não existe uns correios como aqui? Existe o correio, mas... Não com a capilaridade. Não é tão... Não tem tanta capilaridade, não tem tanta agilidade, integrações, tipo, digitais... As tecnologias também... Mínimas. Então, assim, são desafios. O benefício de lá é que é um país menor que o Brasil. E a logística é mais fácil de acontecer lá dentro, né? Aqui a gente tem que atravessar a selva amazônica, a gente tem que atravessar o rio, a gente tem que atravessar o oceano para poder entregar em Fernando de Noronha, por exemplo. A gente tem muita particularidade no Brasil. Eu acredito que lá isso vai se desenvolver de um jeito mais fácil, né? E tem grandes players investindo muito dinheiro lá no México para poder fazer isso acontecer. O próprio Mercado Livre é um, a Amazon também é um outro player. Lá a Amazon é maior que o Mercado Livre? Ou o Mercado Livre é maior, será? Temos, assim, desafios de entender também, de ter acesso a dados que sejam confiáveis. Também isso, né? Tudo... Também. Essa estrutura, bem o que você falou, 15 anos atrás, né? Muitos desafios de ter acesso a dados que sejam confiáveis, mas a Amazon e o Mercado Livre são super relevantes lá no México. Então, é o que está para o Paulo. E inglês também está no plano? Já tem conteúdo em inglês, expansão para inglês? Ainda não. Ou vai consolidar o espanhol? Vamos consolidar o espanhol, esse é o objetivo. Até o próprio objetivo nosso, como o Nuvem Shop, é ser a maior plataforma nos idiomas portugueses e espanhol. Então, esse é o objetivo nosso como companhia. Não sei se nos próximos anos a gente expande para o inglês também. Pode ser? Mas para o presente não é uma prioridade. Não é uma prioridade. É consolidar o espanhol. É lógico que com inteligência artificial a gente tem feito uma série de testes. Então, assim, tem alguns vídeos que a gente está traduzindo para o inglês com IA que tem ficado incríveis. Então, assim, isso abre na nossa cabeça... Assustador, né? Cara, abre na nossa cabeça... Will Smith com a propaganda de um cartão. Cara, abre um leque de possibilidades na nossa cabeça. Mas, estrategicamente, para a gente, não faz sentido o inglês agora. É, porque a barreira agora, o gargalo, ele não é mais... Pensando em IA, né? É em idioma, por exemplo. Esse não é mais o gargalo. O gargalo passa a ser assim, faz sentido, não faz sentido. É estratégia. Porque, senão, você só queima dinheiro e não obtém, né? Sim. Não tem ali o seu objetivo. Eu tenho uma pergunta para o Bruno. Então, manda. O Bruno, em um cenário onde os marketplaces e lojas físicas coexistem, qual é a estratégia que você considera mais eficaz para uma marca iniciante que deseja escalar o seu negócio rapidamente? Porque a gente aqui falou muito de loja online, 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 mas uma parcela muito grande desses comerciantes ainda estão na loja física, né? É, 85%, 84%. Sim. Como o hipodigital escalar? Acho que depende... Ou de repente, vou complementando, e do jeito certo, né? E do jeito certo, é verdade. Depende da marca. Acho que a gente tem dois cenários no Brasil que são diferentes. A gente tem um varejo que é composto por marcas que realmente estão fazendo um trabalho de marca, de desenvolvimento de marca e lançando produto. E a gente tem grande parte do varejo brasileiro que é composto por revendedores. Sim. Então, o cara que é um revendedor de produto, o marketplace costuma ser um canal relevante para ele. Porque não importa o que ele está pretendendo revender, cara, tem gente procurando por isso dentro do marketplace. Então, ali existe demanda porque ele está revendendo. Agora, quem está construindo uma marca própria e tentando criar uma nova linha de produtos, lançar coisas novas, eu vejo o marketplace como um custo de oportunidade. Você está fazendo isso ali ao custo de taxas elevadas, sendo que você deveria estar investindo mais na sua marca própria, porque você vai ter que criar mercado de qualquer forma. Ninguém conhece o teu produto, seja dentro do mercado livre ou fora dele. Então, se você precisa tornar o seu produto conhecido, para que você vai fazer isso no marketplace pagando mais caro? Então, aí vem a ideia da estrutura própria. É um pouco diferente do varejo físico. Porque o varejo físico a gente remete aos shoppings, aos pontos comerciais relevantes que a gente tem. Então, independente se eu revendo ou se eu fabrico e vendo com a minha marca, tanto a loja física de rua quanto a loja de shopping são relevantes. Mas no marketplace é um pouco diferente porque a gente tem um cenário de taxas muito mais elevado do que um shopping, por exemplo. Um shopping costuma cobrar mais barato nas taxas do que um mercado livre, por exemplo. Então, é um pouco complexo. Eu iria meio que dentro dessa linha, se eu tenho produtos de marca própria e estou precisando tornar os meus produtos conhecidos, eu vou investir na minha marca pessoal, na minha marca própria. Se eu quero revender produtos, o marketplace pode ser um excelente caminho. Isso quando está começando. Acho que no futuro, depois que tudo for desenvolvido, que a marca começou, deu o primeiro passo, desenvolveu, ultrapassou as primeiras barreiras de vendas. Eu acho que esses dois canais têm que coexistir. Você tem que vender na sua loja e vender também no marketplace. Vender no marketplace e vender também dentro da sua loja. Eu acho que tudo é aquisição de cliente. Então, você tem que colocar cada vez mais clientes para dentro da tua base. O marketplace tem taxa, mas na sua marca tem custo também. Você investe em tráfego pago, tráfego pago cada vez mais caro. Você tem a tua própria estrutura, tem gente para poder cuidar dos conteúdos, tem gente para dar suporte. Então, é aquisição de cliente. Por aí. E é um jogo... É claro que a gente faz o... A gente faz não, né? Recomendação é fazer tudo que você conseguir fazer, né? O tanto que o teu braço alcança, né? Não é sobre isso ou aquilo. Se conseguir os dois, né? Dentro de uma estratégia, é melhor. Mas pelo que eu ouvi de você, parece-me que o marketplace, ele é aquele jogo mais de curto prazo. É uma avenida super larga, super movimentada, mas que tem um alto custo para você trabalhar lá. Só que ele, eu vejo, os nossos clientes importadores, meio que viciam nisso. Vai ali, coloca, vende, coloca, vende. Ah, está ganhando pouco, mas está girando. E aí, entra um monte de dinheiro na conta, mas não fica nada. E aí, passa um ano, passa dois, passa três. E o cara não está construindo algo sólido, né? Que é a questão que você falou de marca própria e ter também a sua estrutura. Me lembrou, estava ouvindo galera de CRM falando, né? E várias estratégias disso no online. O que muita gente não saca, né, Bruno? Não sei se você concorda ou não. É que se você vende marketplace, você não tem o cliente, né? Quem tem o cliente é o marketplace. Ou seja, melhor dizendo, se o cara volta no marketplace para comprar, ele não é teu cliente, né? Ele é cliente do marketplace. Então, você tem que pagar todas as vezes para ativar a venda. Você falou que tudo é sobre aquisição de cliente. Se esse cliente não volta para você, ele não é teu, né? Não é. Então, fica muito caro para vender todas as vezes, né? Então, de repente, como você disse mais ao final, né? Usar o marketplace para você pode se tornar conhecido, mas ter também a sua estratégia de e-commerce próprio, marca própria em paralelo. Sim. E usar o marketplace como estratégia de aquisição de cliente? Como estratégia? Entendi. Você não tem o cliente quando você vende para ele no marketplace. Mas você tem o que é mais valioso para o cliente, que é o produto. Esse produto vai chegar na casa do cliente. Então, esse produto, ele tem que estar... Esse envio, esse pacote, ele tem que fazer parte de uma estratégia. Como é que você mostra para o cliente que ele comprou no mercado livre, mas ele comprou com você? E que você vende outras coisas? E que quando ele precisar, ele pode te chamar que você resolve o problema dele? É isso que você tem que aprender a fazer. Se não, você vai sempre pagar a mesma comissão. É como se a cada venda, para o mesmo cliente, você tivesse que sempre pagar o CAC. É. Exato. É muito caro. É insustentável. Você sempre vai ter o custo de aquisição. Sempre. Todas as vendas, né? Mesmo que seja para o mesmo cliente. É. Interessante. Você falou sobre geração de conteúdo ali. Tinha uma das perguntas que eu anotei. Antes, né? Para guiar aqui no nosso bate-papo. O que você está vendo nas suas andanças, né? Naquilo que você faz, pratica, vê os melhores casos de clientes entre geração de conteúdo e tráfego pago. Para impulsionar esse conteúdo ou para mandar direto para a página. Como é que está isso hoje em dia nos melhores casos aí que você vê? Melhor dizendo. Tem gente que fala, cara, não tem geração de conteúdo, é tráfego pago direto para a página, tudo. Mas a gente vê que tem muitos casos que o cara consegue baixar o custo de aquisição do cliente gerando bom conteúdo. Isso procede, não procede? Depende do mercado? Como é que é? Eu acho que não depende do mercado, não. Acho que essa realmente é a realidade de quem está ganhando dinheiro através de... De quem está ganhando dinheiro com e-commerce atraindo cliente através de anúncio. E vai ser cada vez mais a realidade. A gente está num cenário hoje que o tráfego pago nunca vai ficar mais barato. Não vai. Até gostaria. Você estava antigamente anunciando no YouTube, no Google, na Meta. E os seus concorrentes eram outros pequenos iguais a você. Sim. Hoje o teu concorrente por um anúncio são os grandes, as grandes marcas, com verbas gigantescas de mídia ali. Então assim, isso nunca vai ficar mais barato. Cada vez vai ficar mais caro. Então assim, a única forma de você baratear é você encontrar formas de chamar a atenção do cliente de um jeito mais barato. E você só consegue fazer isso através de conteúdo. Porque o conteúdo, quando ele é de qualidade, você vai colocar dinheiro no conteúdo. Não estou dizendo que você não vai. O dinheiro, o conteúdo que a gente publica, inclusive, conteúdo orgânico, é para colocar dinheiro, inclusive. Sim. É para colocar dinheiro. Só que você, quando o conteúdo funciona e ele é bom, você usa o tráfego pago potencializando o orgânico, o orgânico potencializando o tráfego pago. Isso baixa muito o custo. Mesmo que diminua a conversão. Baixa demais o custo. Ao invés de pagar R$1,00, R$1,50 num clique, você vai pagar centavos. Você vai pagar R$10,00, R$15,00, às vezes menos. Já teve case de aluno aí que estava pagando fração de centavos em clique. Coisa de... Viralizou o conteúdo. Coisa de... O conteúdo viralizou. Coisa de 10 anos atrás no Facebook. Pois é. Que está acontecendo. E isso só é possível fazer com conteúdo. Se você colocar um anúncio do teu produto com as condições do produto, condição de preço, pagamento, parcelamento, frete e um botão de compra, cara, o CTR vai ser baixista, o CPM é alto. Isso vai ser muito caro. Então você não vai conseguir vender no custo que seja viável. E não é atraente, né? Não é nem um pouco atraente. É a propaganda da TV, né? No meio da novela. Agora, se você pega um conteúdo de um produto que resolve o problema do cliente, ele está passando o feed, ele já vê que aquilo ali resolve um problema que ele tem. E ele fala, putz, cara, parece maneiro isso aqui. Aí ele vai ver, tem uma opção de prova social que o conteúdo viralizou, cheio de comentários, cheio de curtidas, cheio de compartilhamento. Ele acessa a loja, está lá, página bem feita, preço bom, parcelamento que cabe dentro do cartão dele, frete ok. Cara, não tem como isso não funcionar. Isso funciona. Então, esse é o caminho. Independente do que você vende. Não tem como fugir de conteúdo. Quem fugir de conteúdo vai chegar a um ponto que não vai anunciar mais. Porque vai ficar enviável, né? Vai ficar enviável. Essa é a realidade. O custo de aquisição vai ser mais caro que o lucro que o cara vai ter, que é a LTV, né? Cara, muito bom. E dentro das... Estou cortando aqui, cara. Não, vamos mandar. Está encaixado, né? Vamos ali, vamos ali, né? Eu antes de começar aqui, Tchan, falei, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui. E o bom é que a gente já vai pensando, né? E já vai fazendo esse bate-papo. E dentro, quando a gente fala de conteúdo, o que você tem visto aí que funciona mais, né? Eu vejo... Bom, eu ia falar que eu consumo muito YouTube. Acho que todo mundo hoje consome YouTube. YouTube é a nova TV, né? Mas eu também consumo ali, acredito que de 15 a 30 minutos de TikTok por dia. À noite, antes de dormir ali, eu dou aquela olhada. E o TikTok... Inclusive, eu vejo você lá. Você sempre aparece por ali. Quando a gente fala de conteúdo... Lá atrás, né? Começou com os blogs, né? Tutoriais. YouTube é inegável, né? E tem as novas redes sociais ali. Se tem algum caso, algo... É assim... O que você recomenda começar? YouTube? Vai pro TikTok? Não. Instagram, onde tá todo mundo? O que você tem pra... Pra... Pra dividir, assim, sobre... Onde começar? Pegando aquela galera que... Falou, ó, beleza. Comecei a vender, preciso gerar conteúdo. Pra onde... Pra onde que vai primeiro? Cara, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Dá pra gente gerar bons insights, assim. Mas, assim, responder ela tá fácil hoje em dia. Tá bem fácil, porque a gente tá falando... De vender produto, né? Sim. A gente não tá falando do nosso negócio, que é... É diferente, né? Porque eu sei a educação. O meu é educação em serviço, né? O nosso negócio é educação. De repente, a minha resposta seria outra. Agora, pra vender produto... Produto. Cara, o vídeo curto é a grande realidade do momento, né? Então, é Reels, TikTok. Pode fazer os dois. E você vai testar o que vai funcionar melhor pra você. O que vai funcionar melhor pra tua audiência. A audiência vai influenciar também. Se é um público mais velho, se é um público mais novo. E qual é o momento também de conscientização que ele tá do problema que ele tem, né? Pra poder resolver. Isso vai impactar. Eu faria os dois. Mas o vídeo curto é a grande sensação do momento. Você consegue criar vídeos com potencial de viralização. Que vão, cara, entregar muito no orgânico. E, ao mesmo tempo, você vai impulsionar. E você vai ter resultado também no pago. Isso é legal do impulsionar, porque tem... A galera começa na geração de conteúdo e pensa que todo mundo é o Whindersson Nunes, ou é Paniquette. Nem sei se tem Paniquette ainda. Eu tô meio defasado. Tem mais não, mas... Meninas bonitas ali e tudo mais. E a pessoa, às vezes, não quer. Fala, não, eu fiz o conteúdo, eu quero que ele viralize tudo, mas eu não quero pôr grana. Aí eu sempre digo, falo, meu amigo, se você não tá fazendo o post de bebê chorando, dando risada, gatinho, vídeo... Como que é? Vídeo cacetado, pegadinha? Coloca grana, porque se o vídeo ele pega um pouquinho, já mostrando o produto, se você colocar dinheiro, ele vai muito mais longe, né? Porque o pessoal, muitas vezes, pensa assim, não, só vou viver do conteúdo orgânico. Mas, cara, não tem sentido, né? Você falou que um ajuda o outro, né? Porque, assim, é como colocar álcool na fogueira, né? O negócio vai muito mais longe. É, pra mim, cara, a pessoa que tem essa mentalidade de quer viver só do orgânico, ela tá deixando dinheiro na mesa, assim, literalmente. Ela tá... Simples assim, né? Ela tá achando que ela tá economizando por não impulsionar, mas, de verdade, ela tá perdendo muito dinheiro. Principalmente se ela sabe criar conteúdo que viraliza. Porque os impulsionamentos vão ser muito baratos, muito baratos. E, cara, é o provado, você vai botar dinheiro no que tá funcionando. E fazer o conteúdo dá um trabalho, né? Dá até pena, né? Você faz um conteúdo bom, que ele fica ali com aquele alcance orgânico pequeno. Com certeza. E isso é um fato da produção de conteúdo. Você colocar dinheiro em conteúdo ruim, isso é péssimo. Mas você colocar dinheiro em conteúdo bom... É barato. É excelente. É incrível. É o sonho de todo produtor de conteúdo. Então, assim, eu recomendo que a pessoa faça testes. Dá pra você colocar pouquíssimo dinheiro pra você testar e aprender. E dá pra você traquear, cara, todos os conteúdos e saber que as vendas estão vindo daquele conteúdo específico. Hoje em dia tem tecnologia, inclusive lá no Venshop. É a plataforma mais relevante hoje em dia em termos de traqueamento. É? Eu quero que as pessoas testem o nosso traqueamento. Tá lindo demais, né? A gente investiu bastante pra poder entregar realmente um sistema de traqueamento que fosse relevante pros clientes. E tá funcionando muito bem. E o... Por exemplo, a pessoa vai lá, ela coloca o link lá do produto, tudo certinho. E daí imagina que deve ter um painel ali com a origem das vendas e ele vai saber. Por conteúdo, Bruno? Por conteúdo, né? A gente vai fazer, vai doutrinar o cliente, mostrar como é que ele vai colocar os parâmetros, né? Gerar os links com as UTMs, tudo direitinho. E ele vai, dentro da Nuvem Shop, conseguir saber a origem. De um jeito mais macro, mas dentro do Analytics dele vai estar tudo organizado. Porque isso não é um papel só do Analytics. A plataforma precisa enviar os dados corretamente. Sim, sim, sim. Pra que tudo esteja organizado. Ler, entender e depois soltar no relatório. Exato. E aí esse é o nosso papel. O nosso papel como plataforma vai estar bem feito. Os dados vão estar todos organizados lá pra você ver no Analytics. Cara, e faz diferença, né? É muita diferença. Porque você coloca... Assim, você investir mil reais em anúncio... Pra saber o que funciona, né? Você vai investir mil reais em anúncio. E você vai ter, sei lá, cinco mil reais de resultado em vendas. Mas digamos que você fez dez, quinze anúncios. Você está só analisando o macro. De repente um anúncio trouxe 90% dessas vendas. Geralmente é isso, né? E aí que você tem que colocar mais dinheiro nesse anúncio. Mais grana naquele. Então isso faz total diferença. É, isso aí é uma recomendação. Eu digo isso porque é uma dor nossa também que vem de matrícula e enfim, né? Saber de onde que vem. Bruno, muitos empreendedores enfrentam o desafio da retenção de clientes. Quais são as práticas de retenção mais subestimadas no e-commerce na sua visão? Pra mim, essa é a estratégia que todo empreendedor tem que estar olhando, né? Que é o fato de você vender novamente pra quem já é cliente. E por incrível que pareça, cara, os empreendedores, principalmente no e-commerce, os empreendedores fazem muito pouco, trabalham muito pouco pra poder reter os clientes. Pra poder com que os clientes retornem. Então, o próprio e-mail marketing é subutilizado, né? O relacionamento através do WhatsApp é subutilizado. Campanhas de remarketing pra clientes são subutilizadas. E as pessoas, cara, quando eu gravo esse tipo de conteúdo, né? Elas, às vezes, é o tipo de conteúdo que justamente não engaja. Não gera engajamento. Porque elas acham que eu tô falando o básico, né? Cara, mas assim, enquanto as pessoas não fizerem o básico, eu vou continuar falando o básico. E, cara, eu vou repetir coisa que eu falava há 10 anos atrás. Quem tem e-commerce não tá fazendo e-mail marketing direito. É difícil você encontrar alguém que faça direito, né? Quem tem e-commerce não tá trabalhando com o WhatsApp direito. E ali é que tá o teu cliente, cara. Você pagou pra trazer esse cliente pra dentro de casa. Caro, né? E aí você continua investindo em anúncios pra poder adquirir mais clientes. E o cara que tá ali pedindo pra comprar de novo, você ignora esse cara. Não faz sentido isso. Tá dando um sentimento ruim pro cara, né? Então, assim, retenção é tudo. Inclusive, eu tenho feito vários vídeos sobre retenção no Instagram. Vários. Tem várias estratégias interessantes. Tem uma estratégia, inclusive, que eu postei esses dias, que é de uma cliente nossa, da San Germain. O nome dela é o Ana. E ela desenvolveu um cartãozinho que é tipo uma raspadinha. Uma raspadinha. A raspadinha da loteria. Sim, sim, sim. Da loteria. O cliente recebe o produto. Depois que ele compra, ele recebe uma raspadinha. Ele raspa e ele vai ganhar um prêmio na próxima compra que ele fizer. Então, ali, ela já fomenta a necessidade do cliente fazer uma nova compra. Voltar. Muitas vezes, esse cara comprou pela primeira vez. Então, ou seja, ela pagou o custo de aquisição pra esse cliente. E já já ele vai fazer uma segunda compra. Vai aumentar o LTV. Vai colocar mais dinheiro dentro de casa. E vai ampliar o relacionamento dele com a marca também. Coisa simples. E por aí vai. Teve um outro vídeo que eu publiquei, que foi relacionado a Growth Suplementos. Eu postei esses dias sobre... O último pacote que não era bom. É. Do Whey Protein, lembra? Eu lembro. Mas aí o vídeo começava com um gancho, né? Dizendo que o Whey Protein não era bom. Não era bom, isso. Mas depois eu mostrava que a Growth era a melhor no que ela fazia. Que tinha o melhor marketing. E aí, passou um tempo. Eu, que tinha comprado o produto, eu recebi um e-mail. Seu Whey Protein tá acabando, tá na hora de você comprar mais. Aí, ó. Sensacional. É isso, cara. Sensacional. É um produto de consumo, cara. É isso. É o básico. Cara, os caras são inovadores. Não, gente, isso é o básico. É o básico. É o básico que ninguém faz. Assinatura de ração da Pet Love. É. É o básico que ninguém faz. Então, assim, o produto é de consumo, cara. Quanto que tempo... Eles sabem. Tem 33 doses de Whey Protein. Pronto. Colocou. Então, um mês, um mês e meio, o cara tem que comprar de novo. Não tem outra saída. Se ele não comprar com você, vai comprar com o outro. Exato. Então, ah, Bruno, mas o meu produto não é de consumo. Mas você tem que ter dentro da tua estratégia uma esteira de produtos. O cara comprou um produto, qual é o próximo que ele pode comprar? Qual é o produto que você ganha? Ah, mas eu não tenho. Beleza. Mas você tem que ter. Você tem que ter dentro do teu mix... Exato. Produtos de linha. Voltados para a aquisição de cliente e produtos voltados para a retenção de cliente, que vão fazer o cliente voltar. Cara, fazendo isso, olha só, você vai ter um LTV aí bem maior do que a maioria dos negócios que você acompanha e dos teus concorrentes. É, você foi bem preciso antes quando você falou assim, ó, tudo é sobre a aquisição de clientes, né? E depois manter esse cliente com você, né? Para você não ter que ficar comprando, adquirindo ou gastando para trazer ele todas as vezes, né? A gente vai conversando e vai respondendo uma pergunta já junto com a outra, eu já estou riscando aqui algumas. Mas assim, eu vejo que tem ainda muita gente que tem o negócio físico, na minha opinião ele tem o mais difícil e ainda não está vendendo online, não está usando a internet para vender. E algumas pessoas até foram, mas tentaram naquele modelo antigo, né? Eu lembro uma vez que eu estava, não sei se era presencial contigo ou se foi algum vídeo que você falou assim, ó, para de falar de loja virtual, né? Vamos expandir esse conceito, né? De e-commerce ou de usar a internet para vender, porque, né? Vender online é mais do que ter um checkout. Muito mais. É muito mais que isso, né? Então tem uma galera que ainda não foi, Bruno. E tem uma galera que foi, mas está desanimada, falando que não funciona porque não está conseguindo vender. Porque tentou replicar o conceito de loja física no e-commerce, né? Como fazer para ter um desempenho melhor? Essa galera que saiu do físico, vamos dizer, saiu do mundo físico, não é nativamente online, foi para o e-commerce, mas está patinando, não está tendo resultado. O que você recomenda para essas pessoas? Acho que a primeira, uma coisa que eu quero deixar claro, né? O cara que tem uma loja física hoje, né? Que tem uma loja física relevante, de sucesso, tem cliente, tem produto. Esse cara está com tudo o que ele precisa para poder ter sucesso no e-commerce. Ele só precisa de duas coisas. A primeira é encaixar isso dentro da cabeça dele. Porque o mindset dele precisa ser adaptado para o e-commerce e eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco na resposta. E o segundo é que é outro negócio. Ah, tá. É outro negócio. Isso é sacada. É outro negócio. É outro negócio. Concorrentes são diferentes. Preço é diferente. Os produtos... É, são sacadas. O mix... Não vou dizer os produtos, mas o mix de produtos pode ser diferente também. A logística é diferente. O meio de pagamento que você vai usar é diferente. É um negócio completamente diferente. Mas o grosso você tem. Você tem produto, você tem preço, você tem fornecedor, você tem marca e você tem prova. Você tem cliente. Então agora é mudar a cabeça e executar. Como é que você faz isso? Primeiro ponto, assim, por que eu digo mudar a cabeça? Porque é de fato mudar a cabeça. Muito logista físico tentou ir para o virtual, conforme você falou, e não conseguiu ter resultado. E aí, qual é o feedback dele em relação a isso? Que o problema não é ele. O problema é o e-commerce. É o e-commerce. Verdade. Sendo que o e-commerce faturou 280 bilhões de reais no ano passado. Será que o problema é o e-commerce? 280 bilhões? Quase 10% do PIB. Quase 10% do varejo, né? Do varejo. Um pouquinho mais de 10% do varejo. A gente está hoje em torno de 11%, 12% do varejo. Agora, será que... Não é, cara. Não é. O problema é a tua cabeça. E eu vou te mostrar que o problema é a tua cabeça. E daí, está gostando desse podcast? Muito bom, né? Se você quer ter mais desse tipo de conteúdo, de uma forma diferente, presencial, quero te convidar para o CG Summit. CG Summit é o nosso evento presencial. Vai rolar em São Paulo um sabadão o dia inteiro para nós falarmos ainda mais temas mais aprofundados para você que quer começar ou para você que já importa e quer escalar as suas importações. O CG Summit vai rolar no dia 18 de janeiro. E para você se inscrever, basta tocar aí no link da descrição, no QR Code da tela. Como é que funciona o varejo? Eu já tive 37 lojas físicas. 37? Para vender cartucho impressora e suplemento para impressão. Como é que funciona o varejo? Você quer abrir uma loja? Você começa a fazer uma pesquisa de mercado num bairro, na cidade que você quer abrir. E aí você vai encontrar lugares com potencial para você abrir uma loja. Essa rua é legal, esse shopping é legal, essa rua aqui não tem muito movimento, aqui tem muita gente dia de semana, aqui só tem gente fim de semana, por aí vai. Encontrou os pontos, você vai ver ali os preços. Essa loja tem luva, essa não tem, o aluguel é tanto, não sei o que lá. Você vai começar a entender quanto as pessoas passam por dia naqueles pontos, você vai escolher um ponto comercial para você alugar a tua loja. Beleza. Se tiver luva, você vai pagar luva, se não, você vai só assinar um contrato, fechar um aluguel, geralmente contrato de 5 anos, ou seja, um compromisso de longo prazo. Você vai contratar um arquiteto ou um engenheiro, vai fazer uma obra, marcenaria e tal, montou sua loja, montou vitrine, botou produto, contratou funcionário, sistema, pronto. Quanto é que custa isso? R$100,00, R$200,00 pelo menos, para o cara abrir uma loja física? E para ele está ok, fora o estoque. Fora o estoque. Fora o estoque. Você tem que encher a loja. Sim. Tem que encher a loja. Isso aí é sem estoque. Não é uma loja física de dropshipping. É, exatamente. Não dá para ter só as prateleiras. Não dá. E para ele está ok, R$100,00, R$200,00 para ele abrir uma loja física. Agora, quando ele contrata alguém para poder fazer uma pesquisa para ele sobre o digital, sobre o e-commerce, seja uma agência, seja um profissional, seja a gente no e-commerce na prática, a gente monta um projeto, mostra para ele que ele tem que investir em anúncios, mostra para ele que ele tem que contratar pessoas, mostra para ele que ele tem que montar uma plataforma, fazer uma loja bonita, por aí vai, começar a produzir conteúdo. Aí a gente vai colocando, aí dali um investimento de R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$20,00, ele acha caro. Não quer fazer. Ele acha caro. Então, assim, o que é tangível, mesmo que seja caro, porque hoje... Eu não consigo imaginar um nicho, uma possibilidade que me faria eu, Bruno, abrir uma loja física. Ah, Bruno, mas pô, segmento tal tem uma boa margem. Pô, mas tu vai vender... Vai ganhar dinheiro quanto? E quando, né? Não, mas pode até ser rápido. Mas quanto? O que uma loja física vai me dar? Digamos que eu monte uma puta loja que eu vou vender R$300,00, R$400,00 por mês, vai me deixar ali 10%, 15% de margem, R$30,00, R$40,00 mil de lucro, sendo que... Cara, eu estou ali de 9h da manhã até 9h da noite, 7 dias por semana aberto. Às vezes, se for em shopping, é de 10h às 10h. Sim. E por aí vai. É em domingo. E chega dia das mães, você paga aluguel dobrado, chega Natal, você paga aluguel dobrado, fiscalização em cima, cada hora tem mais tributo, por aí vai, aí tem funcionário, tem sindicato. Cara, olha o risco desse negócio. E tem o risco... E isso quando dá certo, né? Isso. A gente está falando do cenário... Estão falando que fluiu, né? É o cenário lindo que você está faturando meio milhão e lucrando 15%, 10%, 15%. Esse é o cenário... Esse é o que deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora, eu tive 37 lojas físicas, só que eu devo ter aberto não sei quanto, mais de 100. Para sobrar as 37. Essas foram as que funcionaram. Verdade. Acho que deram certo. Então assim, em paralelo, eu não estou falando que esse negócio é ruim, bom negócio. Beleza. Mas só que, ao invés de abrir esse negócio, eu posso investir na internet. Talvez com um décimo do investimento, com muito mais escala. Porque se eu monto uma loja física para poder... Se eu monto uma loja física, conquisto uma boa base de clientes, estou faturando ali 400, 500 mil reais por mês, que é uma excelente loja física, como é que eu aumento? Só abro em outra. Exatamente. Porque você tem... Fisicamente você está... Tem uma limitação, né? Só abro em outra. Se a loja está faturando muito bem e lucrando muito, ela está fazendo isso porque eu estou ali, eu sou o dono. Se eu abrir uma outra loja, agora eu só consigo ficar metade do meu tempo em cada loja. Muda a configuração. Muda a configuração. Depois se eu abro outra, eu já não consigo mais ficar nas três. Eu preciso de um gerente ou um supervisor. Então o custo do negócio vai aumentando. Aí muda o lucro. Isso muda a margem. Agora no digital, cara, eu posso vender... Com a mesma loja eu posso vender cem, quinhentos, um milhão, dez milhões ou mais. Tem duzentas milhões de pessoas para comprar o meu produto no Brasil. Não tem cinquenta mil pessoas do meu bairro. Tem duzentas milhões de pessoas para comprar o meu produto e eu posso vender para fora do Brasil, inclusive. Então assim, eu acho abrir loja física hoje um custo de oportunidade gigantesco que, cara, faz sentido se o cara está com um bom domínio do digital ou se o negócio dele está muito consolidado no físico. Tem exemplos. Havan, por exemplo. Havan é incrível. Um negócio super... Tem uma escala gigantesca. As lojas físicas são gigantes, atraem multidões. Incrível o negócio. Incrível. Ela ir para o digital, aí realmente o digital é o custo de oportunidade para ela. Ela está faturando bilhões no físico. Sim, sim. Mas uma hora ela vai ter que encarar esse custo porque o varejo vai mudar. Uma hora isso vai mudar. Agora, a principal mudança de mentalidade, voltando para o que a gente tinha lá, é encarar realmente o investimento no digital como uma coisa tangível. Você está contratando pessoas, pessoas que sabem fazer o que você não sabe. Você está investindo em marca, você está investindo em relacionamento, você está criando algo que está cada vez mais tangível. A gente pega várias marcas que foram adquiridas no passado, nesses últimos anos, da pandemia para cá. Várias marcas de moda relevantes que foram adquiridas por grandes grupos. todas que foram adquiridas, cara, tinha uma presença digital muito forte. Todas. Se não tivesse presença, se fosse só uma lojinha, duas lojinhas, será que a Arezzo teria comprado a reserva? Se o Rony nem existisse no Instagram? Digamos que o Rony não tivesse Instagram, a reserva não tivesse esse poder que ela tem de relacionamento nas redes sociais. Se a Carol Bass não tivesse Instagram, se a Nativosa não tivesse Instagram, será que o Grupo Soma teria comprado? Será que a Arezzo teria comprado? Eu acho que não. Porque assim, eu não lembro de uma rede de lojas físicas que tenha sido vendida nos últimos anos sem presença digital. Que não tenha presença digital. Não lembro. Porque é um negócio que realmente ele está passando por uma transformação muito grande. A gente não sabe qual vai ser o futuro desse negócio. Então, o primeiro ponto é esse, é mudar a mentalidade. E o segundo é o que eu falei, é um negócio diferente. Você não entende desse negócio. então, como é que você faz? Dois caminhos. Ou você aprende estudando, a gente no e-commerce na prática está lá. Fica a dica aí, né? A gente está lá para poder te ajudar nesse caminho, para você estudar tudo que você precisa aprender sobre e-commerce tendendo e-commerce na prática. Ah, Bruno, não tem tempo para estudar. Beleza? Contrata a gente que sabe fazer. Ou capacita o teu negócio. É isso que eu ia falar, ou coloca lá umas pessoas para aprenderem e utilizar. E outra, o teu negócio físico ele tem sucesso hoje, só que é um sucesso que foi construído ao longo de muitos anos. Então, não acho que o e-commerce vai te trazer resultado em duas semanas, em um mês, em seis meses. Então, construa um plano de negócios que realmente vai prever um ponto de equilíbrio ali na frente. E depois, cara, não sei se você quer lucratividade, eu acho que você vai... Tem dois caminhos, né? Ah, putz, mas eu não estou lucrando. Cara, ou você lucra ou você cresce. Você precisa escolher o que você quer. Se você quer ser relevante no digital, você quer ser grande, você precisa crescer. E aí, o lucro, cara, fica para depois. Reinveste tudo. Diminui a tua margem, vende mais, adquire mais clientes, se torna mais relevante. Mais base. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai crescer rápido. E lá na frente, você vai ajustando as coisas e começar a ganhar dinheiro. E o dinheiro pode estar nem necessariamente na venda do produto, o dinheiro pode estar na venda do teu negócio. Pode ser. Porque o teu negócio vai ficar relevante. Você pode vender ele para uma empresa que seja muito maior no teu segmento. Cara, eu acho que o Insight é, assim, fantástico, né? Deu aula. Tinha certeza que não ia ser diferente. Mas, de tudo que você falou, você vê, a gente está imerso no negócio e tem alguns cliques, né? Algumas... É o que você falou. Cara, é um outro negócio. É outro. E a virtualidade, né? Acho que esse nome lá atrás do Loja Virtual deu a sensação de que... É de graça, é barato. É barato, é de graça, é intangível. É fácil, é coisa dos nerds, é do meu sobrinho que pegou lá. E sim, teve alguns casos, né? Alguns casos meteóricos aí que é de ascensão muito grande. Mas eu fiquei pensando enquanto você falava, Bruno, assim, a pessoa está tranquila com pôr 100, 200 mil lá na loja física, mas não está ok com pôr 10, 15, 20 mil, né? No digital. E eu lembrei o seguinte, as pessoas vão lá na feira do empreendedor, vão lá no... Na feira de franquias e as coisas que olham assim, cara, investimento e o tempo de retorno, né? Payback, né? Tempo de payback ali. Geralmente não é antes de 3 anos. Então, e assim, e está ok. O cara fala, não, bicho, vou colocar aqui uma milha e dando tudo certo, dando tudo certo, claro que daí a franquia tem a escolha do ponto, ela ajuda, o dinheiro volta daqui 3 anos e a partir de 3 anos eu começo a lucrar. Você começa a lucrar. E no digital, o cara quer resultado mês que vem. Exatamente. Então tem que... Agora eu saquei quando você falou da mentalidade, né? A pessoa tem que entender. Cara, cara, é um novo negócio, você vai investir e vai pegar depois. É isso aí, é mentalidade, de fato. Porque franquia é um segmento que cresce bastante. Cara, e só abre franquia quem tem dinheiro para abrir franquia. Exato. Você não pega empréstimo para abrir uma franquia. Não existe. E outra, ah, Bruno Pô, mas tem muita micro franquia, barata, cara. Franquia relevante é franquia de marca grande. É. Você não vai abrir uma franquia relevante por menos de 500 mil reais. Não vai. Não tem. Pode pegar qualquer uma aí, cara. Cacau Show, Copenhague. Só essas... Cara, 500 mil reais, pelo menos, para você começar. Até porque a gente tem que comprar muita mercadoria. Sim, sim, sim. E tem um padrão de loja. Tem padrão de loja. Não é um negócio. Só pode ficar em ponto, cara, ponto que seja muito relevante. Geralmente tem duro. Custo operacional alto, né? Tem um limite mínimo de funcionário para você, para a loja operar. Então assim, tem muita coisa aqui. Taxa de franquia, royalties. Royalties sobre o teu faturamento. Então assim, e é um negócio que tem um teto. Cara, é um negócio que tem um teto. Por ser físico, se fala, né? Por ser físico. Que é a limitação geográfica do troço. É, ele tem um teto de faturamento. Mesmo que a tua loja fique lotada da hora que você abre até a hora que você fecha. Existe um teto de faturamento de uma loja física. Não tem como faturar mais do que X, né? Cara, se tivesse, a Copenhague não teria mil lojas. Gostaria? Ah, tem uma. É uma só, né? Exatamente. Ah, vou ter uma aqui. Cara, quer saber, os clientes começam a mandar WhatsApp. vem todo mundo aqui. A gente faz uma fila aqui, vamos montar um sistema expresso aqui de entrega. Cara, é isso. Tem limitação. Ô Bruno, a automação está cada vez presente nas operações de e-commerce, mas como equilibrar a automação com a personalização da experiência do cliente? É, a gente tem um desafio hoje em dia, né? Porque está todo mundo cuidando de automação. a gente precisa realmente ser mais produtivo nesse sentido e a gente tem aí no meio, está no meio também de uma revolução de inteligência artificial. É, está uma loucura isso aí, né? A gente, cara, está estudando muito sobre o assunto, né? Tem várias coisas que você consegue fazer para automatizar os processos do teu negócio. Acho que aí está o ganho, o grande ganho hoje em dia. Automatizar processo e fazer a produtividade do teu time aumentar. Tá? Esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que ficar olhando em relação à automação e a inteligência artificial também. E outra é você começar a ter ganhos de eficiência com inteligência artificial. Então, é usar a IA para poder fazer descrição de produto na Nuvem Shop. A gente já consegue fazer isso. Você cadastra a descrição do teu produto na Nuvem Shop com inteligência artificial. Quer ver um campo que todo mundo ignora na hora de cadastrar um produto na loja virtual? Aquele cadastro de SEO, que é super chato, né? Meta title, meta description. Na Nuvem Shop você faz com IA. Isso. A descrição do teu produto você faz com IA também. Daqui a pouco você vai estar criando imagem do teu produto com IA. Então, assim, esses são os ganhos de escala. Ah, Bruno, mas, putz, um funcionário fazer isso é barato? É barato, mas o que ele faz geralmente não fica tão bom. É. E tem limite. Tem limite. E geralmente a qualidade não é tão boa. Você tem que revisar... Todo mundo que você pega hoje em dia, você fala, funcionário é bom, mas eu tenho que revisar muita coisa do que ele faz. Ou um cara sênior tem que revisar muita coisa do que um cara júnior faz. Eu acho que o grande ganho da IA hoje é esse. Você consegue extrair coisa muito boa da IA que um cara júnior não conseguiria entregar. Então, aí está uma sacada muito boa. Ela substitui esse cara júnior? Não. Ela não substitui. Mas ela faz esse cara júnior produzir coisa boa. Exatamente. Produzir coisa que antes só um sênior produziria. É. Coisa boa, fazer mais rápido, né? E aí eu falei de descrição de produto, mas isso vale também para produção de roteiro de vídeo, criação de descrição para conteúdo, artigo de blog. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer com automação e com IA hoje em dia. E reservar os sênios para a experiência do cliente. É, eu acho que você vai ter que... O cara sênior, ele sempre vai ser muito valorizado, cada vez mais vai ser valorizado, né? Esse é um cara muito escasso. Mas esse é o cara que entende de IA. Esse é o cara que entende de IA. Esse é o cara que vai, cara, essa ferramenta que a gente vai usar. Ó, esses são os processos. Porque também não adianta você dar o chat GPT na mão do teu funcionário e falar, cara, você vira aí, ó. Agora você tem o chat GPT. Não, cara, tem que criar os processos para o cara. Você tem que criar os processos, mostrar o que ele faz, como ele faz, tem um banco de prontos ali para vocês poderem usar. Então, o cara sênior a IA vai estar no dia a dia dele. Como que ele cria uma estrutura para que o time seja mais produtivo com inteligência artificial? Por aí. O nome da... O nome da IA, da Microsoft, copiloto, né? Copilot, eu acho que foi muito, muito assertivo. Porque é o que você falou. Cara, o júnior, a IA não vai substituir a pessoa, mas ela não vai pilotar o avião, mas ela do lado, ela vai potencializar demais, né? Até tem aquele clichêzão que está todo mundo falando, né? Não se preocupe em perder seu emprego para IA, mas para alguém que entende de IA, né? Sim. Então, quer dizer, no nível júnior, o cara vai estar vitaminado, né? E o sênior também. Só que você vê uma... Como as profissões vão surgindo e as necessidades vão surgindo, né? Agora tem a tal da engenharia de prompt, né? E você falou aí de banco de prompt, né? Então, quer dizer, o sênior, ele vai ter que estar preocupado com capacitar o seu time em usar corretamente o GPT ou qualquer outro IA que ele tiver, né? E dizer, falou assim, olha, o cadastrador de produtos no Venshop, lá dentro você pode usar a ferramenta de IA para produzir o SEO. Tem que apertar o botão, tem que ir lá, porque senão a gente vai perder performance. Então, tem que olhar para outros lugares que antes a gente não olhava, né? Sim. A vantagem é que está mais fácil, né? Está mais fácil. Está mais fácil. Fazer esse serviço bruto, né? Tá. E não tem jeito. O profissional, a IA não vai substituir os profissionais, mas o profissional que ignorar a IA, esse cara está fora. Esse cara está fora. Esse cara tem que, todo mundo tem que entender de inteligência artificial daqui para frente. Não tem uma outra saída. Você está um pouco ansioso com esse negócio de IA? Não. Estou zero. Zero? Está de boa? Estou tranquilo. Já teve ansioso ou nunca teve? Nunca tive. Acho que é porque você está no mundo de tecnologia, porque eu comecei a ver esse negócio e eu estava de boa. Mas assim, lá não, vamos ver. Eu não sou early adopter de quase nada. Eu não sou também não. Então eu falei, não, vamos ver o que isso aí vai dar, né? Na hora que isso aí estiver massificado tudo. Só que daí eu não sei se eu fui numa imersão de inovação. E aí eu comecei a ver, eu vi uns caras. Falei, rapaz, acho que eu estou ficando para trás. Eu comecei a ficar um pouco ansioso. Daí eu comecei a falar isso nas reuniões lá da China Gate. Aí teve uma pesquisa de clima lá, de ENPS. Aí eu leio dos meus diretos, né? Uns cinco gerentes lá. E aí está todo mundo meio ansioso que não sabe o que fazer com IADA. Aí eu tive que fazer uma palestra para falar, ó, calma, vai dar certo. A gente vai lá, fica olhando, acompanha, né? Então por isso que eu perguntei. Você está ansioso com esse negócio de alta ou está de boa? Não, também. Só eu estou. Vou tomar um chá. Essa semana eu fiz a primeira imagem que eu tinha, a primeira imagem que eu fiz no GPT e o prompt foi muito ruim, mas eu perguntei ao próprio GPT qual era o prompt que eu ia ter para gerar a imagem. E ele ajudou. E daí ficou bom? Saiu imagem, publiquei no LinkedIn e ficou muito boa. Eu fiz umas no sábado de manhã lá, que é o dia que eu tiro para ficar fazendo só coisas que eu gosto e improdutivas. Sim. Mas só saiu imagem ruim até agora. É, não, tem que investir tempo ali nos prompts, não tem jeito. E eu tenho estudado bastante sobre IAR, eu não estou ansioso, acho que realmente tudo tem seu tempo, tem evoluído muito. mas, cara, eu vou participar da revolução, eu tenho certeza disso. Eu não vou ser revolucionado pela IAR, não, eu vou participar da revolução e o lance é como que a gente, como é que a IAR vai mudar os sistemas de trabalho que a gente tem. Isso ainda está muito vago, não tem essa resposta, acho que não tem nada de game changer ainda, como a gente fala, quando a gente fala de IAR, tem muita coisa superficial ainda, mas está evoluindo muito rápido. Não pode, você não pode, daqui a dois anos eu olho isso. Não dá, né? Não dá, não. É, o curto prazo é cada vez mais curto, né? Mas quando você fala que está tranquilo e não vai ser, gostei disso, não vai ser revolucionado, é porque você está observando com atenção. Eu estou de olho. É isso. Estou de olho, eu sou usuário, está no meu dia a dia, está na minha rotina e, cara, não sou influenciável, então assim, eu tenho plena convicção do que está bom com IAR e tem muita coisa que está uma merda. Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa que está ruim e você pega a galera que é emocionada, aquela galera que faz um prompt, aí cai uma lágrima quando ele fica ali. Putz, o cara fala que está tudo maravilhoso, que putz, daqui a seis meses não vai ter mais ninguém trabalhando. Cara, está muito distante disso acontecer. A mesma coisa com chatbots, né? Começou algo que todo mundo tinha que fazer, todo mundo precisava ter um chatbot para responder milhões de perguntas e, de repente, a coisa, não foi isso tudo que imaginavam. É, escuta essa, né? Eu não vou falar o nome da empresa porque o comentário não é positivo, mas é assim, você falou de chatbot, então eu fui impactado ali por uma super mega, empresa grande, uma super mega tecnologia de atendimento, omni-channel, não sei o que lá. E aí, agora, com IAR, eu não sei os termos, é IAR generativa, linguagem comum lá. LMM, né? É, a linguagem que você, não é opção, né? Digite um, escolha um, dois, três, Sim, linguagem humanizada. Humanizada, é. E eu uso esse sistema. Aí eu falei assim, cara, que legal, né? Eu quero essa feature aí, não sei quanto é que custa mais, eu quero isso, porque o meu é de bot, né? É assim, ó, é cliente, não é cliente, já importou, não importou, tudo mais. Manda e-mail, manda sempre achou. É. Aí, ele falou, teste aqui. Aí eu falei, pô, legal, né? Testei. Então assim, use a nossa plataforma com IA generativa e tudo mais, integrada com o seu banco de dados. Aí eu cheguei, escrevi, né? Oi, quero saber, já sou o cliente, quero saber quanto custa para eu implementar essas funções no meu pacote. Não entendi essa pergunta. Não, sabe o que ele fez? Digite um, para falar com o atendimento, dois para falar. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, porque ele está no anúncio, tá? quem é esse louco que colocou um anúncio que é vendendo, que tem o chá de GPT ou sei lá o que é integrado e na hora que vem vem um bot simples. Não, é brincadeira. Então assim, tem uma galera emocionada aí que tem muita gente emocionada. E o social commerce, isso também é uma modinha ou isso vai ficar? Não, vai ficar. Eu acho que muita coisa do que a gente falou tem a ver com o social commerce, né? Inclusive, essa parte de conteúdo. Define aí, o que é o social commerce? É o... Eu acho que é... Não tenho assim uma definição ao pé da letra, mas para mim, social commerce é você usar relacionamento para poder vender. Tá, legal. É boa definição isso. Quando a gente fala de relacionamento hoje, é relacionamento em rede social. Sim. Então as marcas estão se aproximando dos clientes e muita gente está... Tem muito empreendedor fazendo isso muito bem, né? Dois trabalhos, né? O trabalho de desenvolvimento da marca e o trabalho de desenvolvimento de uma marca pessoal do empreendedor. E, cara, isso está surtindo muito efeito. Sim. As pessoas estão se sentindo mais próximas das marcas, as pessoas estão querendo saber a opinião das marcas sobre assuntos, inclusive polêmicos. E aí, então assim, isso é legal. É legal. É lógico que a sua marca precisa realmente cada vez mais entender qual é o posicionamento dela, quais são os princípios dela, quais são os valores, quem é o cliente para que ela consiga realmente se posicionar de acordo com os valores dela. E não do... E não de acordo com o que, cara, a manada está indo de um lado para o outro e por aí vai e você... Ou empresas maiores do CMO ou de um grupo de pessoas da gerência. É isso. Então, acho que na cultura da empresa, cada vez essas coisas têm que ficar mais claras. A gente sempre levou isso muito em consideração, o lance dos princípios inegociáveis do negócio, os valores, quem é o nosso cliente, no que o nosso cliente acredita. E isso tem a ver com o nosso posicionamento. Então, tem coisa que a gente acha que vale a pena a gente se posicionar, tem coisa que a gente acha que não vale a pena a gente se posicionar, tem coisa que, cara, a gente sabe que às vezes a nossa posição é polêmica, às vezes não. Então, assim, você vai tendo cada vez mais clareza do que a empresa como organismo. A empresa é um organismo vivo, né? A empresa como organismo se comporta, o cliente está exigindo isso e cada vez as marcas vão ter que fazer mais isso. Então, eu acho que no futuro... O cliente pede, o cliente quer saber, né? O cliente quer saber. O cliente quer saber. O cliente está de olho no que a marca publica, o cliente está de olho no que os responsáveis pela marca publicam e quando não há um posicionamento, há uma cobrança também por parte dos clientes. Então, isso tem a ver com social commerce, chatbot, a venda através de marketing conversacional, seja no Instagram, qualquer plataforma de conversação tem a ver com social commerce também, a produção de conteúdo tem a ver com social commerce. Então, assim... Combina muito com a produção de conteúdo, né? Tem que fazer parte da mesma estratégia. Não adianta você... Os teus anúncios mostrarem uma coisa, a forma como o teu time interage no Messenger ou no Direct ou no WhatsApp ser um outro caminho. Outra linguagem, né? Não adianta. Tudo tem que combinar. Também não adianta a empresa dizer uma coisa, o fundador dizer outra. É, é. Aí dá uma confusão, né? E confusão a gente sabe que não vende, né? Eu perguntei ao GPT qual é a definição de e-commerce, ele falou, olha, de social commerce, ele combina o poder do conteúdo gerado por usuários, influenciadores e anúncios direcionados com a conveniência da compra instantânea. É, conversa... É, então, acho que cada vez... Conteúdo com a conversacional. É isso, é isso. E hoje a gente tem um link, né? Para o cara comprar é necessário um link. Um link, ali está tudo. Eu acho que no futuro talvez isso mude. Talvez existe uma forma dele comprar de forma automatizada em qualquer canal que ele estiver. E quando isso acontecer, a gente vai estar na vanguarda desse movimento aí no Vinshop? Está de olho, né? Por enquanto, ainda não temos a resposta de como é que vai ser isso. Eu lembro uma vez que eu conversei com você, eu não... É... A gente estava falando de China, né? E sobre a penetração do e-commerce na China. E aí você falou, olha, que a China não é benchmarking para ninguém, né? Para ninguém. Porque o meio de pagamento lá é totalmente diferente e mais plural por conta do WeChat e do Alipay que está em todo o celular, né? Não tem, digamos assim, um banco, não tem que ter uma instituição bancária por trás, né? Tanto é que assim, é muito fácil o cara colocar o botãozinho de pagamento lá no TikTok ou lá no... Em qualquer rede social e assim, o checkout é ali. Então, quer comprar isso? Clica aí. Puf! Cara, não tem mais o que fazer. Foi? Foi para o Alipay ou para o WeChat dele que já é a conta e já está... Vai debitar e você vai receber. Está tudo já cadastrado. Então, quer dizer, zero atrito na compra. Por isso que lá o Live Commerce, né? Live Commerce. Live Commerce é tão famoso, né? A galera só faz a live aqui e vai clicando, clicando, clicando. Não tem o... Não tem o checkout, né? Não tem o checkout. Está tudo pronto, né? Eu falei, é, de fato, no Brasil a gente ainda está longe. Mas é bom saber que vocês estão de olho nisso. A gente vai chegar lá. Por que que ainda não estamos lá? É burocracia? É falta de tecnologia? Eu acho que ainda é uma barreira de tecnologia. A gente precisa, por vários motivos, né? De um checkout para processar o pagamento, né? Tem questões de risco envolvido aí também. Tem questões de traqueamento da compra também envolvido. Tem questões de gestão de estoque também envolvido. Se eu coloco um QR Code para o cara comprar de forma aleatória na rede social, eu não tenho noção de quantos produtos eu estou vendendo. Isso pode ser superior ao meu estoque, pode dar quebra no meu estoque. O que eu vou fazer com essa quebra? Pode ser que eu não tenha reposição, pode ser que eu tenha que devolver o dinheiro das pessoas. Então, assim, ainda existem alguns gargalos operacionais que a gente não tem ainda a solução. Show. Já foi para a China, Bruno? Não. Vamos lá, cara. Acho que vai ser legal, hein? Vamos. Tem que ir, tem que ir. É, vou ver o que está rolando lá para... Apesar de ser um ecossistema totalmente à parte, tenho certeza que... Não, a viagem que já botei na minha agenda eu tenho que ir. Um desses anos aí eu tenho que ir. É, quando você quiser ir dar um toque que a gente tem... Você geralmente vai em quando? Cara, geralmente abril e outubro. Abril e outubro. Vocês vão duas vezes por ano? É, duas vezes por ano. Tem a feira lá, a gente está com um stand dentro da Canton Fair, então vai lá atender. Bater bumbo lá mesmo e atender cliente, aquela coisa de feira, né? Mas, para você, de repente seria legal você... Sim, sugestão, está pensando. Você pode até conciliar uma época de feira para ver, porque a gente fala assim, quem vê a China não desvê nunca mais, assim, sabe? É um negócio assim. Para entender um pouco, mas conciliar com uma parte de tecnologia. Sim. Ali em Shenzhen tem bastante coisa, né? E tem um ecossistema forte de startup e tecnologia aí em Pequim, que daí é bem fora do nosso roteiro. Pequim é a Brasília da China, né? Só que o ecossistema de inovação, universidades lá é bem forte. Mas daí a gente pensa em alguma coisa, eu conecto você com algumas pessoas ali. Cara, eu queria voltar num tema que ficou para trás ali, que era quando a gente estava lá naquela época de entrar, partindo aqui para os finalmente, mas eu queria arrematar. Porque é o seguinte, Bruno, quando a gente estava falando lá de ir para o e-commerce, de começar, de... De... Não tem... É quase assim, não tem sentido não ir, né? Seja quem quer começar é melhor e mais fácil e quem já tem um negócio físico, né? A gente já conversou, né? Mudar a mentalidade e ir para lá. Mas é o seguinte, a galera que está começando, aí eu estou falando mais do... Estou sendo advogado dos meus alunos, né? Galera, vai lá, começa, compra, importa, vai para o e-commerce, mas aí eles vão, eles caem na vala comum. Cara, está todo mundo vendendo tudo, não consigo margem, a importação, ela tem a marítima, o aéreo chega em 10 a 15 dias, mas a marítima, ela tem um delay de 60 a 90 dias. Então, acontece assim, pô, fiz a minha pesquisa ali certinho, a minha expectativa era ter um markup de 200, 250, até 300, mas entre eu pedir, chegar, já entrou mais concorrente, e não estou conseguindo margem de lucro. Queria ver assim com você, o que que você vê, enxerga sobre essa questão de encontrar bons produtos, eu sei que isso é a pergunta que vai no milhão de dólares, mas assim, encontrar bons produtos, renovar o seu estoque, sempre está à frente para não cair naquela concorrência, aquele oceano vermelho que é aquela concorrência desgovernada, porque tem muita gente que assim, zera a margem, vende abaixo do custo e é uma briga de foice cega, como a gente diz lá no Paraná. O que que você vê dessa parte, para a galera que está começando entre proteger margem de lucro, escolher produto, o que que você tem visto aí da sua galera? Cara, eu acho que a resposta para isso, ela é até meio simples, acho que o empreendedor que dedica mais tempo para o planejamento, seja o planejamento da estratégia dele ou o planejamento do produto que ele vai comprar para poder vender, ele tem muito mais chances de sucesso. Eu não sei exatamente quem são os clientes, mas as pessoas que eu converso e que tem esse tipo de problema, geralmente elas estão importando produtos que não foram ideia delas. Elas estão importando produtos que ela viu pessoas venderem e ela está comprando para concorrer com essas pessoas. Então assim, cara, o produto já está, ela já está comprando para entrar no mercado que já tem muita gente vendendo. Então assim, não tem como dar certo uma parada dessa. Então assim, o caminho é você trabalhar um pouco mais, você planejar um pouco mais, você ter as ideias. Você, e assim, ah, tipo, Bruno, estou começando agora, como é que eu vou ter essas ideias? Beleza, cara. Então assim, se der o trabalho de pelo menos pesquisar os produtos que estão começando a bombar lá fora. Mas putz, você quer ver o que o cara está vendendo no mercado livre? O cara já vendeu mais de 10 mil unidades desse produto. vendas. Vou começar a trazer esse... Brother, cara, não vai funcionar. Vai ver o cara, às vezes, é o maior do Brasil na área dele, você está querendo entrar para... Às vezes, ele tem mais de 10 mil vendas, historicamente, vai ver, ultimamente ele nem está mais vendendo tanto aquele produto. Acontece, né? Já caiu, então assim, não quer inovar, não quer pesquisar tanto, não tem tempo, não tem experiência para fazer isso, beleza. Vê o que está funcionando lá fora? Cara, o produto que está bombando nos Estados Unidos, ele vai demorar um pouco para bombar aqui. E você pode ser os primeiros que vai trazer esse produto para cá. Um canal no YouTube prontos para isso, mostrando os gadgets. Então é isso, cara, assim, vai pesquisar vídeo, cara, como é que eu faço isso? Tem várias formas de você fazer isso. Senta a bunda na cadeira e pesquisa, né? Um caminho muito simples pesquisar algumas hashtags no TikTok, acho que o TikTok é um bom canal para isso. Não sei se no futuro ainda vai ser, tem muita... Está tendo muita restrição ao TikTok nos Estados Unidos, e a gente está falando de perfis americanos publicando conteúdo, né? Mas você vai pesquisar por hashtags, Amazon Finds, Amazon Must Have, tem Alibaba Must Have, Alibaba Finds. Então, assim, tem várias hashtags para você pesquisar ali no TikTok, seja no TikTok, seja no Instagram, no próprio YouTube. E você vai encontrar vários vídeos bombados, vídeos com milhões de visualizações, vídeos com dezenas de milhares de comentários, curtidos, compartilhamentos. É praticamente impossível que um produto desse não esteja vendendo muito bem. É impossível. Sim, sim. Agora, não faz sentido você achar um vídeo brasileiro e querer copiar. Que às vezes é a influência que já está indicando uma loja, né? Às vezes já está desacelerando, sendo que o teu produto vai demorar três meses para chegar. E, cara, assim, vê o que... Perfis gringos, né? Perfis de... Cara, perfil gringo, não pega um post de 2023, do início de 2024, pega um post dos últimos 30, dos últimos 60 dias, dos últimos 90 dias. ajuda a pesquisar isso em dois cliques, hein? tem um mecanismo de busca fantástico para isso. É fantástico. E aí, cara, você vai ver, cara, esse produto aqui tem a ver com o Brasil, acho que tem coisas aqui que já bombaram parecidas, de repente eu vou trazer esse produto para fazer uma aposta. Mesmo assim, é um risco que você não quer... Você não quer tomar esse risco? Tenta vender o produto sem ter ele. Fazer dropshipping. Então, se tem um... Pode fazer dropshipping ou pode comprar o produto para revender. Se tem cara vendendo a preço de custo, compra com ele, pô. Verdade? Você pode fazer isso, né? Ou traz no compartilhado. Fulano de tal... Pequena quantidade, né? Fulano de tal está vendendo a preço de custo, como é que eu vou vender? Queria pelo menos ter... Cara, se o cara está vendendo a preço de custo, você não precisa nem procurar fornecedor, compra com ele. Eu falo isso às vezes. Compa com ele, coloca uma margenzinha, tenta vender. Conseguiu vender? Cara, pode ser um sinal verde para você começar a importar em menor quantidade. E aí, quanto mais você importa, o que acontece? Às vezes você vai continuar vendendo pelo mesmo preço, mas você vai começar a pagar mais barato e ter mais margem. Exato. Eu dei risado porque... Bem isso que você falou. Esses dias o cliente chegou bravo, né? Falei assim, pô, mas como assim? Eu estou... Estávamos na China. O cara é na China reclamando que você estava fazendo vídeo. Ah, não, mas não era disso, não. Esse é um caso legal também. Você fala lá do Mercado Rio, né? Do Mercado Rio. É, não, esse aí tem também. Mas não, eu ia falar de um cliente que chegou bravo e falou assim, pô, a minha importação própria está saindo mais caro do que eu comprando aqui. Eu falei, mas por que será? Falei, ah, não sei. Eu olhei e o cara estava trazendo um cúbico. Um cúbico são 20 caixas. É uma quantidade pequena para aquele produto. Tem produto que isso aí dá e sobra, sei lá, cílios postiços para a mulherada. Pô, isso é uma grande quantidade de produto. Agora você vai falar isso, sei lá, para uma farol de moto. Não, não é nada. Não é nada. O cara importa 10 containers disso, né? Ele está querendo importar 20 caixas. Mas aí, eu falei justamente isso. Falei assim, cara, mas assim, pega a tua grana, então, escolhe outro produto, porque esse você vai comprar desse cara. Você está maluco? Por quê? Está mais barato comprar no Brasil a prazo, o cara te entrega aqui com dois dias do que você importar. Esquece a importação desse produto. Vamos pensar nessa grana para outro produto, né? Porque assim, não faz sentido. Cara, vou pegar cartucho etc de vários anos atrás, né? A gente vendia cartucho de impressora, esse era o nosso principal segmento. Aí, às vezes, a gente não estava conseguindo escalar, não estava conseguindo crescer como a gente gostaria. Começava a introduzir uma categoria nova de produto. Ah, vamos colocar aí material de papelaria para ver no que dá. Aí, eu entro em contato com os fornecedores, né? Conheço todos os fornecedores, importadores de papelaria e tal. Aí, vejo ali os produtos que tem. Eu vou comprar grande quantidade para começar, sendo que eu estou validando. Cara, eu vou na Calunga e anuncio que tem na Calunga, meu amigo. Tem uma Calunga do lado do escritório. Vou na Calunga, anuncio que tem na Calunga, vendeu, vou na Calunga e compro. Vou fazer isso durante um mês. Eu já sei o que vende. Eu vou entender, né? Vou entender. Falei, cara, esse produto aqui vendeu. Eu ligo para o fornecedor. Cara, eu quero isso aqui. Tá bom. Quero fazer um pedido só desse produto. E aí, pronto. Estratégia simples e funcionou. Validei, não perdi dinheiro. E não precisa endoidar, né? Não precisa. Então, cara, o cara está vendendo a preço de custo no mercado livre. Maravilha. Tenta pegar o contato desse cara. Você vai comprar sem a taxa ainda por cima. Exatamente. Você vai comprar 16% mais barato. Sem a taxa. Ele vai ficar felizão, hein? Ele vai ficar feliz da vida. Porque se ele está vendendo a preço de custo, está encalhado. O cara não é maluco. O problema dele é, exato. O cara não é maluco. Ele está encalhado. E eu lembro que você falou da papelaria. Viu o caso da Multilaser. Eu não sei pronunciar o sobrenome do... É Alex... Eu esqueci o sobrenome dele. É um sobrenome difícil. Alexandre... Enfim, não vou cometer o erro aqui de falar errado. Mas enfim, Dona Multilaser, ele falou. Falou, cara, a gente começou lá. Você falou de cartucho, eu lembrei. Eles tinham toner, né? Trabalhavam com toner. Toner vendia nas papelarias. Aí falou, cara, vamos abrir outras linhas. Aí acho que eles foram para mouse e teclado, na época, né? Aí bombou. Aí, terceiro produto. Eu não lembro bem a ordem ali e tudo, mas daí eles foram para material de papelaria. Fracassaram. E aí eles foram entender. Ele falou, cara, o material de papelaria é um mercado assim... Os fornecedores são de décadas e décadas. É outra mais de produto. A China não é tão relevante quanto na questão de teclado, mouse, filtro de linha e toner. É muito volume, é muito pesado, né? É pesado. O Brasil é produtor de celulose. Então tem vários pontos. É outro mercado. E daí ele falou, falou assim, cara, só que assim, a gente não parou. Fomos para o quarto produto, quinto. Naquilo que você falou de planejamento, que a resposta é relativamente simples, é bom dizer que essa história de escolher o produto, comprar, testar, ver se funciona, escalar, isso é o core business do comércio, né? E o cara não vai parar nunca de fazer isso. O cara vai falar, pô, mas isso dá muito trabalho. Cara, esse é o teu negócio. Esse é o trabalho. Esse é o negócio. Esse é o negócio. Porque todo o resto... Ah, quer comprar na China, quer comprar no Brasil. Você precisa de dinheiro, tem banco para emprestar, tem seguro. Vou te falar outro exemplo. O produto que eu mais ganhei dinheiro na vida foi kit para recarregar cartucho de impressora. Certo. Eu vendia tinta, vendia o cartucho e eu tinha lojas físicas que faziam recarga de cartucho. Era onde eu ganhava mais dinheiro. Só que na internet, não dá para recarregar o cartucho dos clientes. Ele teria que mandar para a gente, para a gente mandar de volta, não fazia sentido. Então a gente começou a vender tinta. Não vendia tão bem, porque as pessoas não sabiam manusear a tinta. Cara, vamos começar a vender o kitzinho para o cara recarregar? Aí eu ligo para os fabricantes de garrafa plástica. Putz, tem que comprar 10 mil garrafas. Aí eu ligo para a indústria gráfica, tem que fazer 100 mil rótulos, sendo que cada tinta tinha um modelo e tal. Falei, pô, tem que investir muito, cara. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste, vamos começar a vender essa parada. Aí eu vou... Tipo, aqui tem 25 de março, né? Lá no Rio de Janeiro tem o Saara. É a mesma coisa. Tem as lojas lá de lojas populares. Vou numa loja de cabeleireiro, aí lá vende as garrafinhas vazias, né? De loja de cabeleireiro, vende garrafinha vazia para eles encherem de acetona, vender essas coisas a granel. Falei, putz, garrafinha de 100 ml. Dá 100 garrafinhas dessas aí de 100 ml. Tipo, 30 centavos cada uma. Certo. Aí eu vou numa copiadora, né? Tinha essas copiadoras antigamente de um amigo meu. Falei, cara, você imprime as etiquetas para mim? Meu cara vai fazer o arte ali. Falei, cara, manda aí para a gente. Vou nem te cobrar. Manda aí para a gente. Vou nem te cobrar. Aí o cara vai, imprime as etiquetas para a gente. Meu funcionário pega os galões de tinta e ele enche as garrafinhas. Processo super robotizado, automatizado. Por seres humanos. Por seres humanos. Ele enche. Chinese style. É. Enche as garrafinhas. Ele cola as etiquetas. Juntou as garrafas, a gente pega um plástico, coloca na seladora, selou, pronto. É o kit de recarga que a gente começa a vender. Cara, começou a vender, vender. O troço vendia igual a água. Vendia, sucesso, 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 sucesso. Aí eu comecei, eu falei, vou ligar. Eu lembro da fornecedora até. Em plástico. É o maior fornecedor de garrafa plástica do Brasil. Quero fazer o pedido. 10 mil garrafinhas de 100 ml. Manda. Aí vou na indústria gráfica. Vou produzir rótulo. Beleza, manda. Aí vende, vende. Aí vende mais de um milhão de kits de recarga. Caraca. Mais de um milhão de kits de recarga. A gente chegou num volume tão grande que a gente começou a negociar com a fábrica de tinta para a fábrica mandar garrafinhas de 100 ml para a gente. Já pronta. Já envasado. Que legal, cara. Não sabia dessa história. Já envasado. E o cara, putz, foi uma dor de cabeça. Cara, não tem como. Eu te mando galão de 20 litros. Como é que eu vou te mandar de 100 ml? Eu falei, cara, me cobra por esse mamaseio. Faz isso para mim. Me cobra, eu pago mais caro para isso. O meu funcionário aqui não está dando mais conta não. Fazia uma sugerada no escritório. Todo mundo tem noção. E aí comecei a fazer isso. Muito bom. Chegou um momento que o fabricante de tinta não queria mais fazer. Porque para ele não estava... A estrutura que ele tinha lá não estava suportando. O nosso volume. Eu falei, cara, eu quero comprar metade da tua fábrica. Olha só, cara. Vim ao industrial. Comprei metade da fábrica dele. Comprei 40% da fábrica dele. E eu falei, cara, agora você vai fazer isso. Porque nós somos o melhor... A fábrica serve para atender a gente. O excesso de demanda a gente vende para fora do mercado. É isso, cara. Então, assim, esse é o teu negócio. E começou lá de indo no salão de beleza, comprando as garrafinhas, enchendo... É isso, cara. Vazando para a cacete. Não, cara. Você esperava essa história? Vazando para a cacete. Aí chegava... Sujeira para caramba. Chegava e caminhou toda sua. Quando chegava um carteiro na porta lá com um saco de encomenda dos Correios aqui, tudo pintado de azul, uma garrafinha vazou, molhou a caixa, aí molha todas as caixas que estão em volta. Aí o cara não sabia o que fazer e a gente, cara... Também não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, não. Não tenho nada a ver com isso, mano. Botei no Correio a responsabilidade de vocês. Muito bom, cara. Cara, era muito pepino, mas... São histórias. Senão a gente não tem história para contar, né? Isso foi quando? Ah, entre 2006 e 2012. Caraca, você tem essa cara de novinha aí, mas você já rodou bastante. Bastante. Foram 10 anos vendendo cartucho. Muito bom. Eu sabia da história do cartucho, mas essa específica do kit... O kit... Como que chama? Kit de recarga. Kit de recarga de cartucho. Essa eu não sabia. Um milhão de kits de recarga. Mais de um milhão de kits nesse tempo. É, daí o pessoal vê você na internet. com um terninho bonito ali. Acho que foi do nada, né? Mão suja direto. Te chamo de blogueirinho ainda. Cara, assim, nessa época nunca... Não existia mão limpa. Era mão suja de tinta. Não tinha jeito. Tinta de cartucho não sai da mão, né? Só com o tempo. Ah, difícil. Tem que arrancar a mão. Tem que arrancar a mão. E aí? Deu, né? Satisfeito. Caraca. Não, se deixar aqui... Mais cinco horas. É, a gente tem tempo. É igual o Vilela. Mais cinco horas. Brunão, cara, quero agradecer demais o teu tempo aqui com a gente. A generosidade. Aceitou de bate-pronto. Bateu a agenda ali. E funcionou. E queria que você deixasse aí o recado, o serviço. Como é que faz pra te achar? Como é que faz pra galera avançar? Nosso público, você sabe, gente. Tem um público em comum. Grande, né? Galera que quer importar, que quer vender na internet. Usar a internet pra vender. Faz aí o teu comercial pra galera que tá precisando de você e não sabe. Excelente, pessoal. Bom, eu sou Bruno de Oliveira. Se você me conhece pelo Instagram, você consegue me encontrar. Bruno Oliveira Oficial. E o meu principal objetivo hoje é conteúdo pra e-commerce. Então, eu criei o e-commerce na prática. A maior escola de e-commerce do mundo. Você pode pesquisar sobre a gente no Instagram. No YouTube, você vai encontrar nossos conteúdos. Nós somos uma plataforma de educação pra e-commerce. Então, a gente não vende mais curso. Então, você paga uma assinatura anual. Você tem acesso a todos os cursos. Hoje são 34 cursos completos. Mais de 350 masterclass. Além de networking com outros empreendedores. Suporte, acompanhamento. E todo mês tem um curso novo. Então, essa é a proposta de valor do e-commerce na prática. E eu sou sócio da Nuvem Shop. Nós somos a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Plataforma preferida dos dropshippers no Brasil hoje em dia. Temos a solução completa pra você vender pela internet. As pessoas olham pra Nuvem Shop e falam Ah, isso é uma plataforma. Não. Na verdade, a gente tem que até mudar essa proposta. A gente tem plataforma. A gente tem o nosso próprio meio de pagamento. A gente tem a nossa própria logística. A gente tem o wallet pra poder aumentar a tua conversão e fazer teu cliente comprar de uma forma mais efetiva, mais eficiente em outras lojas de Nuvem Shop. E a verdade é que a gente tem o ecossistema completo pra que você consiga vender mais. E a Nuvem Shop, ao contrário do que muita gente conhece também, é uma marca que sempre foi muito voltada pro pequeno empreendedor devido à simplicidade da nossa plataforma. Nossa plataforma é muito fácil. Qualquer pessoa consegue criar uma loja profissional com a Nuvem Shop. Mas a gente tem um serviço também pra lojas que vendem mais de 100 mil reais por mês, que é o Next. Essa é uma plataforma construída de acordo com a sua necessidade. A gente constrói a plataforma, você tem um gerente de contas de acordo com a tua necessidade pra você que vende mais de 100 mil reais por mês. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu te dou o caminho das pedras pra você conhecer o ANP, conhecer a Nuvem Shop ou o Next. Bom demais, bom demais. E o Bruno tem um canal muito atualizado no Instagram, aquele canal do Instagram que recebe muita coisa interessante. O Bruno Oliveira Oficial é um canal pessoal. Então ali eu mesmo produzo conteúdo, eu me relaciono com as pessoas. Então é um canal que eu mantenho. É difícil ter a disciplina de produzir conteúdo regular ali. Mas faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho e é a forma que eu encontrei de estar mais próximo do público. Sim, vai no seu tempo. E entender o que as pessoas estão vivendo no dia a dia do e-commerce ali. Bruno de Oliveira Oficial. Bruno Oliveira Oficial no Instagram. E o da escola E-Commerce na Prática. Bom demais. O canal do YouTube do E-Commerce na Prática tá com quantos inscritos? Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Eu lembro quando você bateu 1 milhão, agora já tá com mais de 2. Mas parabéns. Fantástico, fantástico. Obrigado pelo convite, gente. Foi um grande prazer. O prazer foi nosso. Que aula, que aula. E daí, o que nós vamos falar? Evento, né? Falar do evento. Convidar o Bruno para o evento. Pois é, Bruno. CG Summit. Eu sei que sua agenda é lotada. Depois eu te mando ali para você colocar, se você estiver por São Paulo. Nós vamos fazer um evento que é o CG Summit. Vai ser dia... Que dia que vai ser? 18 de janeiro. Eu sempre esqueço. Não vou olhar na agenda. É isso mesmo. 18 de janeiro de 25. CG Summit vai ser lá em Alphaville. Um evento bem legal. Um sabadão, o dia inteiro. Você já participou de... Acho que de um ou mais, não sei. Lá atrás a gente tinha o nome de CG... Não, é China Gate Live. Agora é CG Summit. Então, para você que quer participar e saber como começar a importar, ou se você já importa como escalar suas importações do jeito certo, é um sábado que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. QR Code está aí na tela e também nos links da descrição desse episódio. Anota aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza, Carlos? Beleza. Foi. Prazer até aqui. Foi. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. Eu que agradeço, gente. Estamos aí. Estamos juntos. Valeu. Tchau, tchau.